Mais cebola e tudo que dissemos pra batata frita Encarre seus medos Ai, você tem razão Eu tenho que encarar o meu medo pra não bancar o hipócrita Hora de encarar o seu medo Cuidado, piso molhado, promoção Tira uma foto de você encarando o seu medo pra guardar pra sempre, cebola Tá trancada Cadê o biscoito canino? Ele deve ter ido embora e trancado a gente Vamos ligar pro falar, viu? Ah é, a cobra comeu nosso telefone Dissemos pra batata frita, vamos ao recital pra apoiar você Aconteça o que for, eu não devia ter dito pra encarar o seu medo Não mesmo, o medo existe pra impedir a gente de fazer coisas perigosas Mas são o que nós fizemos Temos que falar pra batata frita não enfrentar o medo dela Cafeteria, hoje recital de poesias Beleza, eu consigo fazer isso A batata frita tá coordenada e somos os piores amigos de todos Temos que dar um jeito de sair daqui Chave de bicho pau Promoção, bicho pau canterrário, 30% POMBO CORREIO E por favor venha logo falar, porque a cobra engoliu nosso celular Maçã e cebola Vai rapidinho, pombo, tem muita coisa em jogo Apinto pra cães Eu não tô ouvindo nada É porque o apinto pra cães emite sons da faixa ultrassônica As pessoas não conseguem ouvir, mas os cães conseguem Foi inventado em 1870 Tá bom, tá bom, tá bom Cão, estamos trancados, busque ajuda Entendi, qual é o seu nome? Esse nome nem existe Sanduba O que foi, cachorro? Pet shop? Você vai me levar lá? Bom trabalho, cachorro Você salvou o dia de novo Isso Onde é que eles podem estar? Maçã e cebola Não, pirulito verde e cereja caramelizada gigante Não Bom garoto, alguém poderia ter entrado Nós já tentamos de tudo Não tem como, sai Já sei, vamos fazer aquele negócio da lâmpada Quando a gente tem uma ideia E aparece uma lâmpada na cabeça Isso, vamos acionar o alarme da loja Alguém virá nos resgatar Três Três Dois Um Ah, chegue isso logo, vai Ah, ah Ah Peraí, é o nosso celular Mas o nosso celular tá Ai, a cobra fugiu, Maçã Você ligou pro Maçã E pro Cebola Deixa uma mensagem e a gente retorna a ligação Aconteça o que acontecer Porque nós nunca deixamos o amigo na mão Por que estão fazendo isso comigo? Eles me convenceram a ver Olha Uma saída A cobra quer que a gente vá atrás dela Não, não, dá, é, dá, é Mas não podemos deixar a batata frita encarar o medo dela Não, não Não Não, 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 não Obrigado.